A proposta, o decreto legislativo regional que é proposta pelo PCP, nós achamos da más alimentar importância, porque sabemos as dificuldades que os maderenses passam. Eu lembro-me perfeitamente quando veio a Revolução de Abrilho, os governos provisórios também fizeram o cabaz de compras, o cabaz de produtos essenciais que eram protegidos por lei para evitar a subida do preço dos mesmos, que a inflação galopante começou a se verificar no nosso país. Foi uma medida muito saudável que foi tomada, uma medida de emergência que muitos dos portugueses e portuguesas nessa altura. E naturalmente que a situação em que se vive aqui na região autónoma da Madeira justifica, não é verdade, uma intervenção estatal, uma intervenção do Governo, no sentido de acautelar os preços mínimos ou preços máximos, aliás, a certos produtos essenciais na alimentação dos maderenses e dos porto-santenses. E já agora, eu achava acrescentaria que o Partido Comunista Português para elaborar o conjunto de alimentos que iriam pertencer a esse cabaz, nada mais, nada menos, do que pedir uma assessoria ao CDS Partido Popular. Quase, para eles determinar e ajudar o Partido Comunista, quase os alimentos que devem ser catalogados nesse cabaz, porque eles são os melhores especialistas na matéria. Atenção, qualquer um deputado do CDS está apto a dar essa assessoria, menos o Sr. José Manuel Rodrigues, que ele podia pôr dentro do cabaz produtos que não são bons para as crianças e para as pessoas. Mas, quanto aos outros Srs. Deputados, naturalmente que são capazes de ajudar o Partido Comunista na elaboração desse cabaz, que é muito importante para os maderenses. Eu agora reparei no Sr. Deputado José Prada, o ilustre sobrinho do Sr. Presidente desta Assembleia. Um homem tão culto como eu... Com muita honra. Como é que... E eu fiquei abismado como é que um homem tão culto, pertencendo a uma família tão culta e tão ilustrada, consegue vir fazer um discurso de ilugia ao Jornal da Madeira, que é um jornal... Quer dizer, toda a gente vê que aquilo que é um jornal indigno, um jornal que não respeita, que não tem um mínimo de ética jornalística. E como é que vem aquele Sr. Deputado de famílias tão cultas e tão ilustres a defender um indefensável, a dar graxa no Dr. Alberto João Jardim, a dizer que o jornal deve continuar. E reparei, apesar do discurso hipócrita do Sr. Deputado, ele teve uma coisa boa. Lembrou-se dos trabalhadores do Jornal da Madeira. Muito bem. Mas ele tem uma visão muito estreita dos direitos e dos trabalhadores. Ele só olha para os trabalhadores do Jornal da Madeira. Mas já não olha para os trabalhadores do aeroporto, do restaurante do aeroporto. O Governo, do qual o Sr. Deputado apoia, o Governo Regional, negociou a entrega da ANAM, juntamente com o Governo da República, entregou a parte que pertencia à Madeira, a essa empresa francesa. Aí acontece que a empresa arrendou, portanto, concessionou o restaurante do aeroporto, como sabemos, a outra empresa, a Ibersol, a multinacional espanhola. E a multinacional não quer ficar com os trabalhadores, os 21 trabalhadores do restaurante do aeroporto. Aí o Sr. Deputado José Prada, não tem uma palavra para esses senhores, se olha para o Jornal da Madeira, está bem, é bom, os 70 trabalhadores, eu acho que está bem, devem ser protegidos, não devem pôr os seus postos de trabalho, devem estar assegurados. Mas agora os trabalhadores do aeroporto, do restaurante, o Sr. Deputado Savinho Correia foi para lá, lá disse a eles, ah, vocês que não tenham medo, que o vosso lugar está assegurado e tal. Mas, afinal, aquilo não passou de vans promessas, porque, na realidade, a empresa não quer. Aí os trabalhadores, através do seu sindicato, movem uma ação, uma providência cautelar no Tribunal de Trabalho, estava para o dia 15, já foi adiado para o dia 17. Claro que o Sr. Juiz e os tribunais burgueses estão se borrifando para aqueles que passam fome. Eles querem saber, e eu sou eu, os seus interesses e as suas mordomias. E este cabal de compras, sim, senhor, deve ser implementado, se for preciso pedir a ajuda do CDS, que se peça, menos o João Manoel Rodrigues. E outra coisa que podia ser feita, por exemplo, criar mercados onde os agricultores pobres possam vender os seus excedentes ou proceder a trocas, ou a trocas diretas, ou a vender os produtos sem impostos. As câmaras deviam de implementar isso, o governo devia de implementar, fomentar isso através das casas do povo, por exemplo, porque seria uma maneira de combater a pobreza. Há, por exemplo, pequenos agricultores no campo, têm excedentes de muita coisa. Podiam trocar para outros bens, com pessoas que não têm, ou vender a preços baixos. Devia, portanto, se pensar nisso. Mas isso, naturalmente, e penso que aqui a maioria do Partido Social Democrata não está sensível para esta questão apresentada pelo Sr. Deputado Edgar Sino. Vão votar contra, como é questão, não é verdade, o que é lamentável. Mas era bom que os senhores deputados fossem-se consciencializando nisso, porque realmente a vossa permanência, em maioria, está presa por um fui. Basta haver novamente uma dissidência, lá vai a maioria do Partido Social Democrata. Terminou tempo, Sr. Deputado. E era bom que os senhores deputados, enquanto estão aqui, em maioria, ajudassem, portanto, esta obra, este projeto do Partido Comunista, que é muito bom para os madanenses e para os portos antenses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.